Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o curso de história Eu recebo muitos comentários nas minhas redes sociais E aqui no YouTube, quando eu faço aqueles vídeos que eu sempre trago pra vocês A cada final de período, que é falando sobre as disciplinas, como foi Por que eu escolhi aquela disciplina, qual eu tive mais dificuldade Eu vou deixar os outros três vídeos, do primeiro e do segundo e do terceiro período aqui pra vocês E também um outro vídeo onde eu respondi uma tag chamada Minha Faculdade Porque hoje a gente vai bater um pouquinho de papo, assim Vamos conversar sobre o curso e principalmente sobre a questão da expectativa e da realidade Que a gente sempre tem, independente de ser curso de história, jornalismo, direito A gente sempre cria uma expectativa com base naquilo que a gente cria na nossa mente Que a gente acha que uma faculdade, que uma universidade vai ser e principalmente o curso Eu tinha muito isso na minha época, principalmente de ensino fundamental Quando eu tive aula com uma professora, que eu tenho ela no meu Facebook Ela é uma professora que me marcou demais, assim Foi a partir das aulas dela que eu comecei a amar a história, que foi minha professora Flávia E assim, foi uma professora que me despertou muito interesse pra área da história Porque eu via um diferencial, um gosto, sabe? Aquela pessoa que realmente via pras salas de aula amando falar sobre aquilo, sobre aquele conteúdo E eu sempre olhava pra esse lado, tipo, eu não pensava a vida acadêmica dela, a formação dela Eu só via a imagem, sabe? A figura da professora ali na frente dando aula, ministrando a sala E tudo que tá acontecendo ali ao redor dela, através do conteúdo que ela tá passando Então eu via aquilo ali e eu falava, puta, deve ser muito fácil fazer história História deve ser um curso extremamente fácil de fazer Não deve ser muito complicado E eu acho que essa é a visão que a maioria das pessoas tem do curso de história Bom, as pessoas acham que o curso de história em questão é um curso que você não vai ter leitura Matemática, realmente você não tem nenhuma matemática Que vai ser basicamente como no ensino fundamental e médio Essa era a visão que eu tinha, que eu ia chegar numa sala de universidade Que o professor ia passar, sei lá Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa Hoje a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos A independência de determinados países da América De uma forma como nos livros didáticos que a gente ganha Quando tá no ensino fundamental e médio Que é aqueles livros mais chegados, mais didáticos E isso é algo que eu achava que eu ia encontrar na universidade Eu falava assim, nossa, eu chegar lá vai ser esse o tipo de conteúdo E aí você entra na sala de aula e a primeira coisa que você escuta é Mark Bloch, é Peter Burke, é Nitz E aí você fica assim, putz, antropologia Tipo, aí você começa a lidar com antropólogos A ouvir um Tim Ingold, que até hoje eu não entendi esse homem Levistro, e aí você fica assim, caraca, quem são esses caras? Porque no ensino médio, e não é uma crítica, mas ao mesmo tempo sendo uma crítica Assim, por assim dizer Eu sempre estudei em escola pública Nunca fiz cursinho, nunca tive aulas particulares de nada A gente sabe que existe uma certa defasagem E principalmente falta de investimento do governo Para essas escolas E principalmente para o profissional que tá dando aula ali Que é o professor A gente sabe que o salário é vergonhoso, o salário é triste E muita gente quando vai prestar vestibular já pensa por esse lado Ai, eu não vou ser professor Eu também tinha essa visão, tá? Eu não vou ser hipócrita de falar pra vocês que eu não tinha Porque eu pesquisei o salário sim antes Eu pesquisei as áreas de atuação que um profissional de história pode atuar E eu pesquisei sim o salário O Estado paga um pouco melhor As escolas federais um pouco mais As escolas particulares também Então assim, eu fui pesquisando E aí você vai vendo que se você quiser realmente se aprofundar Ou ser professor, vamos dizer assim A nível de universidade, faculdade Você tem que fazer um mestrado, um doutorado E aí é mais anos de... Isso era algo que eu não visava, que eu não pensava Teve um rapaz até que me mandou um comentário no Instagram Falou, nossa, a história é muita leitura E realmente é muita leitura Teve semanas de eu ler Cada disciplina, juntando todos os textos Dava mais de 200 páginas Mais de 200 páginas Você tem que ler Porque chega dentro de sala de aula O professor, ele quer debater aquilo ali E ele até comentou sobre essa questão Ai, o pessoal de história debate muito E aí eu fui responder pra ele Que eu vejo que a maioria das pessoas humanas Debatem muito Trazem muito essa questão do debate De discutir em sala De destrinchar o texto O ensino que eu tive não me preparou pra isso Eu tinha a visão da história Como uma visão simples, sabe? Tivemos aí ditadura, tá? Que é algo que a gente não estuda muito Na verdade, a gente quase não estuda Brasil Vamos ser sinceros nesse vídeo Eu, pelo menos, não estudava tanto Brasil No meu ensino fundamental E aí quando você vai prestar um vestibular E você passa pra história Se abre um mundo pra você Com relação ao curso Que você cai na realidade Que tipo assim Puta, meu Eu não achava que história era isso Eu não achava que pra você se formar em história Você ia ter que estudar tanto assim Você ia ter que ler tanto Você ia ter que entender tantos conceitos Eu nunca imaginei que existissem histórias História social Estuda história política Cara, como assim? Tem gente que estuda história política Como assim existe história social? Como assim? É história antiga Mas história não é uma coisa só, sabe? Aquilo ali que a gente tem na sala de aula Do ensino médio Que o professor vai trabalhar um pouquinho de antiga Vai trabalhar um pouquinho ali de moderna Vai trabalhar um pouquinho contemporânea Mas a gente nunca nem ouve falar nesses nomes A gente só ouve falar em história E naquele livro de ensino médio Didático Que vai vir tudo bem mastigado E na faculdade de história Eu acho que esse foi o meu primeiro baque Não tem nada mastigado O professor não vai mastigar o conteúdo pra você Numa prova também de faculdade Você não vai marcar, sabe? Não é como no ensino médio Que você vai ficar lá marcando Você vai trazer uma discussão Fazer um entendimento Trazer o pensamento do autor E trazer o embasamento do autor Com aquele conceito que ele tava trabalhando E tudo isso eu fiquei extremamente chabismada Porque eu não via ouvir falar nesse tipo de história, sabe? E nem o tipo de história que envolve pesquisa Que envolve um campo mais Como por exemplo do historiador Que foi outra surpresa que eu tive durante o curso É que a palavra historiador é dada Mas não é uma profissão Não é uma profissão regulamentada ainda Mas assim, a maioria dos professores são bem realistas e falam Vocês estão se formando aqui pra dar aula E tem um professor meu que falou que Ele não conseguiria hoje em dia dar aula pra ensino médio Ensino fundamental nem brincando, sabe? Porque é algo que é uma batalha todo dia Todo dia é uma sobrevivência que o professor tem Pra estar ali, pra dar aula Pra aplicar aquela disciplina ali Porque a gente sabe como é que tá o ensino hoje No Rio de Janeiro principalmente Você vê casos de professores sendo agredidos Você vê casos de professor não conseguir pegar um trauma De não conseguir mais pisar dentro de uma sala de aula Por algo que aconteceu com ele fisicamente, sabe? Então é difícil E muita gente quando fala Ah, mas você vai ser professora Tipo, eu tinha esse preconceito também Eu não vou mentir pra vocês Eu tinha também Mas por que eu escolhi a história? Porque eu acho que não vale a pena você fazer algo por dinheiro Você escolheu um tipo de profissão Um tipo de segmento Só por questões financeiras E não porque você gosta daquilo ali Eu gosto de história O curso me surpreende a cada período Cada novo período também Eu tenho certas dificuldades Eu tenho novos desafios Que eu não tive preparamento Não no meu ensino médio Nem no meu ensino fundamental Pro que a universidade proporciona Pros debates que os professores querem trazer dentro de sala de aula Então você tem que ler Você tem que cair matando em cima das leituras Dos livros Pra entender melhor o conceito de determinados autores Eu ainda vou fazer um outro vídeo Falando pra vocês das leituras que eu tenho Durante que eu tive na verdade Durante todos esses períodos que eu tô tendo aí de história Até o quarto período Eu vou trazer pra vocês Podem aguardar aqui no canal Por isso se inscrevam aqui embaixo Ativa o sininho Que vai ter esse vídeo aqui pra vocês Falando sobre as leituras E alguns historiadores E algumas coisas que eu tive dificuldades Com relação a eles E aos conceitos que eles trazem Mas assim É muita coisa dentro do Eu acho que todo curso tem isso Sabe? Acho que todo curso de universidade Você tem um choque cultural Você tem um choque de muitos conceitos Que você cria dentro de você Antes de entrar dentro de uma sala de aula De uma universidade E que quando você chega ali Tudo é desconstruído, sabe? Tudo dentro de você Vai ter que ser adaptado Tentar compreender tudo E tentar ver uma visão De que a profissão é aquilo Que você tá vendo ali, sabe? Que você não precisa se decepcionar Pelo fato de que Ai, um professor de história Ai, você é professor Cara, eu sei que isso acontece A maioria das famílias O meu professor mesmo falou Que os próprios parentes deles Ficaram decepcionados Quando ele falou Que ia fazer história E isso lá nos anos 80 Imagina hoje em dia, então Então assim É algo que eu sempre falo Pra mim mesma E pra quem Sempre fala pra mim Poxa, eu tô fazendo história Mas não sei Poxa, história História Se é isso que você gosta Se você gosta Do que você tá aprendendo Se você gosta Do que você tá trabalhando Ali dentro da universidade Dentro daquele curso Que você tenha visão Eu sempre falo isso pra vocês Visem o que vocês estão fazendo Como algo que você trabalharia Eu trabalharia nisso E se você não for trabalhar, gente Existem mestrados Que você pode fazer Em outras áreas Existem doutorados Eu me vejo fazendo mestrado E doutorado Na área da história Mas isso não me impede Que eu faça uma segunda graduação Que eu trabalhe Em outras áreas também Como a segunda opção De graduação Eu mesma Comecei jornalismo Tranquei o curso Eu já tava quase No terceiro período Então se eu quiser Um dia retomar o curso É só eu ir lá Na faculdade Reabrir e fazer Não vejo nada demais Em fazer uma segunda graduação É puxar Eu confesso que a gente Tem que pensar duas vezes Depois Porque são quatro anos De curso Coisas assim Que você vê Durante a graduação E que tu fica Cara, eu não faria Uma segunda graduação De novo Mano do céu Perguntem só Pra pessoas Que tão se graduando E que tão se formando Se eles passariam Pelos quatro anos De novo De uma graduação A maioria diz que não Não, nem pensar Imagina Que loucura Mas eu penso Eu acho que vale a pena Quando você tem Aquela paixão Por estudar E por conhecimento E por se aventurar E a história É um vasto campo De conhecimento Você vai aprender Muita coisa Muita coisa você vai ter Que aprender na marra mesmo É muito difícil Às vezes entender O que um outro historiador Tá fazendo Tá falando Porque igual Minha professora Sempre falava Que o mal Do historiador Não é mal Tá gente Mas assim A maioria dos Dois historiadores Escrevem para Outros historiadores Então a linguagem Então a linguagem Que eles utilizam Muitas vezes não é Uma linguagem Que um leigo Que nunca fez história Que não trabalha Na área da história Não vai entender Vai ler aquilo ali E vai tipo E foi isso que eu percebi Também durante o curso Que a minha leitura De livros É uma leitura leiga É uma leitura De livros literários Então assim Eu também não estava Totalmente preparada Para a leitura Que a faculdade traz Através dos cursos Através das disciplinas Foi algo que Realmente me deu um choque Que eu percebi ali Puta Minha leitura Meu entendimento de leitura É uma leitura Muito leiga Mas depois que a minha professora Falou isso Foi que eu também percebi E notei Que é porque Eu não tenho ainda Totalmente O conhecimento histórico Sobre determinados Assuntos Que alguns historiadores Trabalham Que alguns historiadores Trazem como conceito Isso a gente vai aprendendo A lidar diariamente Cotidianamente Nos períodos de graduação Até o nível De formação E depois o mestrado E depois o doutorado Então assim Eu espero Alcançar esse nível Assim sabe De entendimento melhor Mais pra frente Nos próximos períodos Até porque eu já estou Na metade do caminho Eu estou no quarto período Daqui a pouco Estou indo para o quinto E aí só vai ficar faltando Três períodos Para vir ter CC Ai, deu no peito Mas eu espero Que vocês tenham gostado Gente, desse vídeo Foi um vídeo longo É um vídeo longo Mas é um vídeo de conversa De bate-papo Para você que vai prestar Vestibular agora E nem está aí Então assim Eu sei que muitas pessoas Têm essa dúvida E eu quero fazer mais vídeos Até o período do Enem Porque Adivinhem O ser humano aqui Vai fazer o Enem Eu pretendo gravar Um outro vídeo Falando para vocês Como é que eu estou estudando Aplicativos que eu estou utilizando E tudo mais Então aguardem também Isso aqui no canal E sim Gente, a louca Aqui vai fazer Enem de novo Mas eu vou contar Em outro vídeo Também Do porquê Que eu vou fazer O Enem de novo E vou explicar Um pouquinho mais Para vocês Mais para frente Por isso Se inscreva aqui Embaixo no canal Ativa o sininho Assim tu não perde Nenhum vídeo novo Beijo gente Até o próximo vídeo Aqui do canal E eu espero Que vocês tenham gostado Desse conteúdo aqui Falando um pouquinho Mais sobre o curso De história Aqui é um vídeo Meio que reflexivo Meio de conversa Entre a gente Aqui do canal E também das pessoas Que estiverem assistindo Esse vídeo Eu estou me delongando Muito nesse encerramento Desse vídeo Então eu vou parar de falar Porque tem horas Que eu falo demais Eu sei disso Beijo gente Tchau 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 Tchau